Bem vindos a mais um aceitando todas as propostas, pois é mano, resolvi trazer de volta, mas não é de qualquer forma não, é, vocês já viram na thumb, vocês já viram no título também né, sim, montei um time de icons, botamos no modo carreira e vamos tentar aí mano, nossa vai ser top, vamos fazer o desafio aceitando todas as propostas com um time de icons, eu só quero ver o que vai acontecer, será que vamos perder o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, não sei, vamos ter que assistir o vídeo inteiro pra saber, mas antes de a gente começar, você já sabe, deixa o like, vai ali ó, deixa o likezinho, é muito importante pro canal, também se inscreva, estamos chegando a 900k, compartilha o vídeo pro seu amigo que não é inscrito ainda, e logo logo a gente vai tá num milhão, meu Deus, só não podemos parar cenouros, cenouros, não podemos parar, é só compartilhar e se inscrever, e não se esqueçam também das nossas lives, hoje é 7 horas da noite, ok, espero vocês lá na Streamcraft, o link do canal de lá está aqui no primeiro comentário fixo, mano, clica ali e se inscreva lá, estamos chegando a 10k lá também, e vai ser top hoje a live, vai, vai, vai ser top. Agora vamos, para mais um, aceitando todas as propostas, dessa vez especial, só com icons. Seguinte galerinha, já estou aqui no modo carreira, olha só o time aí de icons, deixa eu dar uma mostradinha pra vocês. Temos Ronaldinho, Ronaldo, Figo, Deco, Pelé, Gattuso, Puyol, Zanetti, Maldini, Roberto Carlos e Yaxin, esse é o time titular, na reserva temos vários outros icons aqui. Del Piero, Rivaldo, Best, Maradona, o goleirão, o Canavarro, o Maquilele, o Nedved, Nesta, Moro, Petit, temos também o Van der Sar, Lampard, Giggs, Baresi, ou Baresi, não sei como fala, e o Raikard. É um time sensacional, são os icons, né mano, tipo assim, não tem como esse time ser ruim. Eles estão na Premier League, ok, estão no Cambridge United, aquele time que tem aquela sigla, né, aquele logo, hum, vocês sabem do que eu tô falando, né, vocês só olham ali pro logo que vocês vão ver. Eles estão na Premier, como eu disse, e não vão participar da Champions League na primeira temporada, só se eles conseguissem se classificar aí, no caso, aí na próxima temporada sim, eles vão participar. Manos, eu tentei fazer uma parada aqui, que eu sempre faço no Aceitando Todas as Propostas aqui no canal, que é o seguinte, botar todos os jogadores aí na lista de transferências, só que não está dando, não sei porquê. Não sei se eles são muito importantes para o time, os jogadores, mas eu não consigo botar eles na lista de transferências, só bloquear propostas. E eu não posso bloquear propostas, porque senão a gente sai do objetivo do vídeo. Então, não sei como é que vai ser isso, vamos torcer, eu vou aqui simulando a outro detalhe muito importante pra quem nunca assistiu um Aceitando Todas as Propostas. Eu não posso contratar ninguém nas duas primeiras janelas de transferência, só vender. Posso rejeitar empréstimo, ok? Contratar mesmo, eu não posso ninguém, só na segunda temporada. Então, vamos simular e vamos ver aí se a gente recebe propostas. Galera, já chegamos no último dia de transferências e não recebemos nenhuma proposta por nenhum jogador. Olha só a nossa caixa de mensagem, ela está vazia. Eu realmente estou com medo aí desse desafio, quer dizer, desse ATP não der muito certo. Mas vamos seguindo, vamos simular aqui e vamos ver talvez na segunda janela de transferência a gente consegue aí vender algum jogador. Por enquanto, temos o último dia de janela de transferência da primeira temporada. Vamos lá. É galera, realmente, fechou aí a primeira janela de transferências e não vendemos ninguém, ninguém mesmo. Olha só aqui a nossa caixa de mensagem, o prazo para transferência terminou. O valor total gasto hoje em todas as linhas foi 369 milhões de euros, mas o Cambry não vendeu ninguém. E se a gente dar uma olhadinha aqui em nossas finanças, olha só mano. A gente não tem quase dinheiro nenhum aqui pra contratação. Pera aí, agora a gente tem. Que isso? Surgiu dinheiro aqui, mas não é muito, tá? A gente não tem muito dinheiro pra contratação, só que a gente não pode contratar também. Como a gente não vendeu ninguém, eu vou simular até a segunda janela de transferências. Vamos ver se aqui dá pra fazer alguma coisa, vamos torcer. Bora. Bom, chegamos aqui na segunda janela de transferências. Novamente, vou olhar o time central de elenco. Vamos ver se eu já consigo botar eles pra venda. Não dá mano, olha só. Eu não sei porque a função do elenco deles é importante, mas eu não consigo botar ninguém pra transferência. Mesmo quem tá com moral pra baixo. Tipo aqui o Wander Saar, ele tá insatisfeito. E eu não consigo botar ele pra vender. Ninguém? Isso é muito triste. Deixa eu ver aqui, rescindir com o jogador. Eu posso liberar os jogadores. Caso a gente não consiga vender ninguém, a gente pode até dispensar alguns deles e ver pra onde eles foram. E depois a gente contrata alguns jogadores. Mas seria da hora mesmo se algum time tentasse contratar eles. Mas esperança é a última que morre. Então, vou continuar simulando aqui e vamos ver se a gente recebe propósito. Novamente, estamos no último dia da janela de transferência. Dessa vez a segunda janela de transferência. E olha só mano, não é possível. Isso é muito bug no FIFA. Ninguém recebe proposta. Nenhum jogador. Ai, ai. Não acredito mano, vou ter que dispensar os caras. Vamos terminar esse aqui, o último dia de janela de transferência pra ver se acontece um milagre e a gente consegue uma proposta. Mais uma janela encerrada e nenhuma proposta. Sem news, sem news. Ok, eu tive uma ideia aqui mano. Eu vou tentar renovar o contrato de alguns jogadores aqui e vou fixar uma multa de transferência, uma multa de rescisão. Eu vou botar uma multa baixa de no máximo 20 milhões e vamos ver aí se algum time vai lá e paga essa multa. Bom, então vamos lá galera. Renovei o contrato de alguns jogadores e botei multa aí rescisória. Não deu pra renovar de todo mundo porque ficamos sem grana. Porque esses Aikos mano, eles querem ganhar muito dinheiro né. Então, não foi fácil, não deu pra renovar de todo mundo. Vamos lá. E a Xim agora tem uma multa de 20 milhões. O outro goleiro reserva, o Peter Chumekel, eu não sei como fala o nome dele. Tem uma multa de 23 milhões. Zanetti tem uma multa de 31 milhões. Roberto Carlos foi o que eu botei a multa mais alta. 40 milhões de euros. Pelé só 10 milhões. Vamos ver se tem algum time espertinho que aproveita essa multa aqui mano e pega ele. O Maradona também. Olha só o Maradona. 1 milhãozinho velho. É 1 milhão de euros pra levar o Maradona. Vamos ver se alguém leva. E o fenômeno 29 milhões de euros. Esses foram os jogadores que eu consegui renovar né. A nossa grana acabou como eu falei pra vocês. E eu fixei a multa rescisória deles. Agora vamos ver se a gente consegue vender algum jogador. Então vamos para o final da temporada. No final da temporada eu vou mostrar pra vocês o resultado aí da liga. Como é que saiu o time. E aí na próxima temporada abre a janela de transferências. Vamos ver se a gente conseguiu vender alguém. Bom, chegamos no final da temporada. E vamos ver se alguém levou algum jogador nosso. De notícia não. Parece que ninguém tentou contratar aí os nossos jogadores. E só pra confirmar mano. Olha só. Se a gente vir aqui em transações. Nenhum jogador vendido. Prêmios em dinheiro. Custo de viagem. Salário de jogadores. Camisas vendidas. Mas nada. Nenhum jogador aí deixou o clube. Bom, então vamos ver os resultados aí dessa temporada. Obviamente os Icons levaram a Premier League. Mas não foi com tanta facilidade não. Ficaram alguns pontinhos na frente do Liverpool. Que foi muito bem. Mas pelo menos foram campeões. Emirates Cup quem levou. Opa, vai rolar a final entre West Ham e United ainda. Carabao Cup aqui sim. Icons ganharam 2x1 em cima do West Ham. O EFA Super Cup. Quem levou foi o Real Madrid em cima do Atlético de Madrid. Liga dos Campeões. Vai acontecer a final entre Real Madrid e Bayern de Munique. Final, manos. E Europa League. A final vai ser entre Chelsea e Liverpool. Bom, eu tô curioso pra saber quem vai ganhar, né? Esses campeonatos. Então deixa eu dar só mais uma simulada aqui. Então quem levou aí a Emirates Cup foi o West Ham. Nossa, ganhou nos pênaltes do Manchester. Mandou bem. Vamos lá. Champions League. E não acabou ainda? Nossa, mano. Agora sim. Bayern de Munique levou a Champions. Ganhou de 2x1 do Real Madrid na final. E a UEFA Europa League. Quem ganhou foi o Chelsea. 2x1 em cima do Liverpool. O Liverpool teve um ano muito bom, né, mano? Chegou na final da Europa League. E também ficou em segundo lugar aí da Premier. Só perdeu porque tinha um time de Aico. Agora vamos para uma nova temporada. Já estamos em uma segunda temporada. E já com a janela de transferências aberta. Eu vou andar aqui na frente, manos. Em tese, não aceitando todas as propostas. Eu já posso contratar jogadores agora. Na segunda janela de transferências. Quer dizer, na terceira. Segunda temporada. Mas não vou contratar porque a gente não vendeu ninguém. E vamos ver se a gente consegue finalmente desencalhar alguém aqui. Vai. Olha só. Finalmente recebemos uma proposta. E detalhe interessante. Não foi um jogador que eu botei aí multa recisória. O Barcelona chegou e quer pagar, mano. 85 milhões no Petit. Eu vou aceitar. Eu não posso rejeitar. Finalmente. Muito obrigado, Barcelona. Por contribuir com esse desafio. E galera. Confirmado. O Petit deixou o time e foi para o Barcelona. Foi o nosso primeiro jogador que a gente conseguiu vender nesse desafio. Por enquanto, mais nada de proposta. E já estamos no último dia de transferência. Inclusive, ninguém quer levar aí os caras com a multa baixíssima. Isso que eu estou achando ridículo. Mano, o FIFA é vulgado até nisso, velho. Tipo, qualquer time no mundo contrataria esses caras. Ele tem a idade baixa aqui nesse desafio. Ele tem um over absurdo. E o valor da multa é baixíssimo. Mesmo assim, os times não compram. Não sei porquê. Estamos chegando nas últimas horas de transferência. Ó. Acho que recebemos uma proposta aqui, hein. Vamos ver. Ah! Até que enfim. O Maradona foi embora por um milhão. Então, alguém está esperto nesse desafio. Real Madrid. Real Madrid, mandaram bem. Um milhãozinho no Maradona. Boa. Vamos lá, galera. Acabou a outra janela de transferência, né. Já da segunda temporada. E aí? Maradona realmente foi para o Real Madrid. Então, vendemos Petit e Maradona. Só que o Maradona foi por um milhão de eurinho, né, mano. Foi baratíssimo, velho. Mas, é o desafio, né. Eu fiz isso. Senão, a gente não ia conseguir vender praticamente ninguém. O Petit, sim. Foi uma boa venda. O Barça foi lá e injetou 85 milhões de euros nele. Agora, manos, vamos lá para a metade da temporada na próxima janela de transferência. Não vou contratar ninguém, não. Porque não estamos aí conseguindo vender vários jogadores. Só dois por enquanto. Bora para a metade da segunda temporada. Bom, já estamos aqui, manos. Vamos lá. Que venham contratações. Que venham propostas. Aqui, enquanto a gente estava simulando, ninguém contratou os nossos jogadores com multas recisórias fixas. Ok. Então, só no resta, simulando por aqui. E bora avançando para ver se recebemos mais propostas. Recebemos outra proposta e outra grande proposta. Manchester City querendo levar o Nesta, manos. Mais um jogador que está sem multa recisória. Show de bola, 112 milhões. Está aceito. Vai embora, Nesta. E confirmando, Nesta foi vendido. Foi para o Manchester City. Outro jogador vendido. O City está sendo espertinho, mano. Agora foi lá e pegou o nosso goleiro em reserva e pagou a multa. 23 milhões de euros. Nessa segunda janela de transferência, já dois jogadores estão deixando o Cambridge. Mais conhecido como... É, vocês sabem. E confirmando, Peter Schumacher, não sei como fala, foi vendido. E olha só. Acabamos de receber uma proposta absurda pelo Figo. 152 milhões de euros. O Real Madrid quer pagar nele. E com certeza eu vou aceitar. Está aceito. Será que alguém vai levar o Pelé, mano? Pelé está com 10 milhões de euros de multa. E ninguém se atentou ainda. E Figo realmente foi embora para o Real Madrid. Ok. Muito bom. Estamos nas últimas horas dessa janela de transferência. Vamos aqui avançando para ver se aparece alguma outra proposta. Pronto. Encerrado mais uma janela. Nessa foi movimentada, mano. Vendemos três jogadores. Aqui, olha só. Só para confirmar. Figo foi para o Real Madrid. O Schumacher foi para o Manchester City. E o Nessa foi para o City também. Vendemos já cinco jogadores. Contando com a primeira janela e com essa segunda janela de transferência. E olha quanto de grana a gente está, mano. Estamos com uma grana absurda. Já estamos aí fazendo 500 milhões praticamente. Claro que tem a verba para salários. Ótimo. Agora vamos para o final de temporada novamente. E vamos ver como é que vai sair esse time já começando a ficar um pouco mais desfalcado. Vamos lá, galera. Final de temporada. Vamos ver como é que foram os campeonatos aqui. Mais uma vez, a Icons levaram a Premier League. 99 pontos. Terminaram bem na frente dessa vez do segundo colocado. A FA Community Shield. Ó. Não. Pensei que o West Ham tinha levado. Caramba, não. O Cambridge levou aí nos pênaltis para o 5x4. Emirates Cup eles levaram também. Mano, será que eles levaram todos os campeonatos dessa temporada? Vamos ver. Carabao Cup. Carabao Cup. Ah. Liverpool levou. Eles não conseguiram levar aqui. O ETA Super Cup. Quem foi campeão foi o Bayern de Munique em cima do Chelsea. Liga dos Campeões. Deu Icons no pênalti contra o PSG. Não foi dessa vez, Neymar. Meu Deus do céu. Também, mano. Vocês pegaram os times de Icons. Aí é complicado. E Europa League. O Valencia aí venceu por 2x1 o Leverkusen. Enquanto isso, nenhum time tentou contratar os nossos jogadores com multa de rescisão fixa. Bom, vamos para a terceira temporada. E vamos ver se conseguimos vender mais alguns jogadores. Tá complicado, mano. Esse desafio geralmente é vender e contratar. Só tô vendendo. Porque sai muito pouco jogador. Terceira temporada. Esperanças se renovam para que os nossos jogadores sejam contratados. Só vamos. Olha aí, mano. Começou a aparecer proposta. O Chelsea quer tirar o Maquilé por 94 milhões. Está aceito. Não posso rejeitar. Mano, da hora. Maquilé aí no Chelsea. Se eu não me engano, ele jogou no Chelsea. Ele vai voltar para o time que ele jogava. Ou ele jogou no Real Madrid. Bom, não me lembro agora. Ih, rapaz. Começou a chover propostas. Olha só o Real Madrid querendo ficar o time mais forte do mundo. 116 milhões para o Del Piero. Mano do céu, muita grana. Agora o Barcelona quer levar o Gattuso. O Barcelona que já levou um jogador nosso. Também não quer ficar atrás do Real Madrid. 86 milhões aí pelo Gattuso. Detalhe que já tem o Petit, né, mano? Eles querem fazer uma dupla de volante muito forte. E confirmando, Del Piero e Maquilé foram embora mesmo. Bom, galerinha. Chegamos mais uma vez no final de mais uma janela de transferências. Por enquanto aí, não recebemos nenhuma outra proposta. Olha só a notícia interessante. Amor por Maquilé permanece. Contratem, por favor, gente. Levem jogadores nossos. O Pelé está com uma multa de 10 milhões só. É só levar, velho. E olha só, mano. Não foi que o Manchester ficou esperto? Está oferecendo 113 milhões no Maldini. Está aceito. É só ir embora, Maldini. Encerrou mais uma janelinha e tivemos aqui, mano, uma notícia interessante. Olha só, o Maldini eu tinha aceito, porém, ele não aceitou o contrato do Manchester. Então, ele ficou. Uma pena. Então, nessa janela, vendemos aí dois jogadores, se eu não me engano. Na verdade, foram três jogadores. O Gattuso para o Barcelona. Del Piero para o Real Madrid. E Maquilé para o Chelsea. Com isso, temos 815 milhões de euros para transferências. Estamos quase juntando um bilhão. Um bilhão só vendendo jogadores. Ai, ai, está muito bom para ser verdade isso, né? Mas eu tenho muito aico no time ainda. Então, vamos simular até a metade da temporada, até a nova janela de transferências. Cá estamos nós para mais uma janela de transferências. E, mano, olha só. Ninguém contratou os jogadores com multa, né, de multa recisória fixada. Então, agora só basta a gente ir avançando aqui para ver se aparece mais propostas. E olha aqui esse Real Madrid, mano. Oferecendo 118 milhões de euros pelo NED. Real Madrid, mano. Se o Real Madrid não ganhar nada nessa temporada, vou achar estranho. E outra proposta que chegou agora pelo Lampard. A Juve, que é pagar 102 milhões, está aceito. E detalhe, o NED realmente foi para o Real Madrid. É o terceiro Icon, se não me engano, que o Real Madrid contrata já. Bom, o Lampard acabou não indo embora porque, né, não deve ter aceito o contrato da Juve. Ou então, pode ser que aconteça o seguinte, mano. Eu acho que estamos com poucos jogadores no time. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente está sem reservas, praticamente. Se a gente olhar o nosso time aqui, mano, o nosso time já está com poucos jogadores. Então, pode ser que o FIFA não aceite nenhuma proposta para a gente não acabar perdendo outros jogadores e ficar sem jogadores necessário para uma partida. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar contratar alguns jogadores e mesclar com o Icons, porque nosso time tem muita grana. Com a venda do NED, chegamos a 926 milhões de euros. Estamos com um time absurdamente bom e com muita grana. Bom, como estamos com muita grana, botei aqui vários jogadores bons. Colibali, Arthur, Alwar, Mbappé, Kane e Neymar Jr. São jovens jogadores, alguns outros são jogadores já craques, consolidados no futebol mundial. Vamos começar, então, pelo Mbappé. Eu acho que o Mbappé vai ser o nosso ponta-direita titular. Sim. Vamos lá. Eu ofereci 180 milhões no Mbappé. O treinador aceitou. Agora eu vou negociar o contrato dele. O Mbappé quer ser importante, duração de contrato 5 anos. E eu estou oferecendo para ele aí um salário de 270. Na verdade, vamos aumentar um pouco que ele ganha 250 já, né? Vamos oferecer 360 mil euros para Mbappé. Vamos ver se ele aceita. Não era bem que ele queria, mas aceitou. Temos nossa primeira contratação nesse desafio. Agora, vamos pegar um reserva para o Ronaldo, que a gente está sem atacante de reserva. Então, Harry Kane pode se juntar aí ao Zayko. Vou oferecer 150 milhões nele e vamos ver se o técnico aceita, mano. Nossa, eles querem 209. É sério isso? Ai, ai. Pera aí. Então, 169 milhões de euros. Tudo bem. Vamos pagar isso, já que a gente está sobrando de grana mesmo? Vamos. Esse desafio aqui, mano. Grana, a gente tem de sobra. E agora, vamos fechar o contrato com ele. Ele quer ganhar tudo isso que vocês estão vendo ali, mas vamos mudar algumas coisas aqui. Tirar o bônus. A Luvas, vamos diminuir um pouquinho aqui. Vamos ver se ele aceita ganhar um milhãozinho de Luva, vai. Um milhão de Luva é muito dinheiro ainda assim. E podemos até aumentar o salário dele para 330 mil euros. Vamos ver se ele aceita. É justo, concordamos com o salário. Ah, mas eles querem dois milhões de Luva. Tá bom, tá aceito, vai. Temos nosso atacante de reserva, Harry Kane. Eu acho que nosso time tem que ter o Neymar Jr. Vamos lá, vamos gastar uma graninha no Neymar. Vamos oferecer para o Neymar. Vai ser difícil tirar ele de lá, hein. Começando aqui com 150 milhões de euros. Vamos ver se o técnico PSG aceita. Olha, aceitou de cara. Como assim? Ok, vamos negociar o contrato. Bom, essas são as exigências de Neymar. Hum, tô achando que ele quer ganhar muito por gol, né. Cinco gols, dois milhões de euros. Vamos tirar o bônus. Vamos ver se ele aceita assim a oferta. Vai, Neymarzinho. Não era bem o que ele queria, mas ele aceitou. Contratamos o Neymar. Vamos pegar o Colibali. O Colibali é um excelente zagueiro. Tá com o over 90 e faltam seis meses para o contrato dele acabar. Então, talvez a gente consiga aí um valor baixo. E eu nem preciso tratar direto. Peraí, mano. Como faltam seis meses para acabar o contrato dele, eu posso acertar direto com ele. Meu Deus, foi muita sorte que eu tinha esquecido disso. Ele quer ser rodízio para vocês verem o nível do nosso time. Vamos ver a exigência salarial dele agora. Ah, eu vou ter que oferecer. Ele tá ganhando quantos? 150. Vamos oferecer 200 mil euros. Vamos ver se ele aceita aí o Colibali, mano. Ele quer ganhar uma luvinha ali de 1 milhão e 650 mil. Ok, aceito. Temos também mais um zagueiro top. Faltam aí dois jogadores, Arthur e o Auar. Vamos começar pelo Arthur aqui, que é um grande meio campo central. Eu vou pagar a multa dele, que é 72 milhões. Tenho certeza que se eu oferecer um valor mais baixo que isso, o Barcelona não vai aceitar. Então, vamos negociar direto com ele. Exigências de Arthur na tela. Tudo bem. Vamos tirar bônus, o resto eu concordo em pagar. Vamos ver se ele aceita. Não era bem que ele queria, mas aceitou. Temos a Arthur também. Então, agora vamos fechar as contratações com o Auar, que está no West Ham. Saiu do Lyon e foi para o West Ham. Vamos ver quantos que a gente consegue por ele. Atualmente, ele vale 40 milhões. Tudo bem. Vamos oferecer aqui de cara para ele 70. Vai, vamos ver se o West Ham aceita, mano. É uma proposta justa. Fechou. Sem muitos problemas. Agora vamos negociar o contrato com ele. Bom, só vou tirar aqui, mano, o bônus. O resto eu concordo em pagar. Vamos ver se ele aceita. O valor é baixo demais. Ele quer um 10 mil a mais de salário. Tudo bem. Aceito. Assim, a gente encerra as contratações com o Cambridge, mais conhecido como SEU. Então, vamos lá. Mbappé vai ser titular desse time. O Best vai ser reserva agora. O Icon vai ser reserva. Sim, o Kane, mano, vai entrar aqui na reserva porque a gente está sem atacante reserva. Neymar, infelizmente, não vai ser titular ainda porque temos o Ronaldinho Gaúcho aqui. O Ronaldinho tem um over acima que o Neymar ainda. Só que ele é maior que o Rivaldo. Então, o Rivaldo vai lá para baixo. O Artuzinho, mano, está com 88. Eu vou botar ele no lugar do Raikard só para mudar um pouquinho. E o Raikard ganha a vaga do Lampard. Porque eu acho o Raikard mais defensivo que o Lampard. E o Aowar vai ganhar a vaga do Deco que está machucado. Vai ser mais ou menos se o time aí, manos, vamos ver aí se o time continua muito bem nessa temporada. E detalhe importante, ainda tem alguns dias de janela aqui de transferência aberta. Na verdade, faltam 4 dias. Vamos ver agora se a gente recebe mais propostas. Já que a gente contratou jogadores, talvez aí apareçam mais propostas. Último dia, últimas horas, na verdade, de janela de transferências. Bora, vamos tentar levar, mano. Tentem contratar jogadores nossos. Olha só, a Juventus foi esperta e levou o Yashin. Pagou a multa rescisória dele só por 20 milhões de euros. Pertinho, Juve. E tivemos outro jogador que foi embora. O City. Olha, terceiro Aikon que o City contrata também. Eles fecharam com o Xavier e o Zanetti por 31 milhões de euros. Nosso time está começando a ficar bem desfalcado de Aikon. Só que detalhe importante. O Zanetti acabou não aceitando o contrato do City. Então ele não foi embora. O Yashin, sim, foi para a Juve. Então nessa segunda janela vendemos o Nedved. E também aí acabamos perdendo o Yashin por causa da multa rescisória. E aí contratamos vários jogadores que vocês acabaram de ver que foi o Mbappé, Kane, Neymar, Arthur, Awar. E foi isso. Aí o Colibali também, mano. Cadê o Colibali? Ele não está aqui, mas a gente contratou ele. E, mano, agora que eu notei, o Colibali não veio para o nosso time. Olha só, deu algum bug aqui porque ele aceitou a proposta de contrato e acabou não se transferindo. Eu não sei o que aconteceu. Olha só, está ali, proposta de contrato. Está com um ok do ladinho o status. E ele não veio para o nosso time, não entendi. Tudo bem, tudo bem. Agora é o seguinte, estamos na metade da temporada, vamos até o final e vamos ver se Manchester City que se reforçou bem. Se Real Madrid na Liga dos Campeões aí com três icons. Barcelona também está com muito icon. Vamos ver se esses times aí assustam o nosso time que é o Cambridge United. Bom, e chegamos aí no final da terceira temporada. Vamos ver o que rolou nos campeonatos. Olha, nossa senhora, começou o desmanche do Cambridge. Ficaram em quinto e quem foi campeão foi o City. Falei para vocês, olha esse City chegando. Então aqui o City foi campeão da Premier League. Vamos ver a FA Community Shield. Os icons levaram um título pelo menos em cima do Tottenham. Emirates Cup. O City foi campeão novamente, olha só esse City. Carabao Cup. Icons campeões. Dois títulos para cada por enquanto em City e icons. UEFA Super Cup. Icons campeão. 2x0 em cima do Valencia. Agora a Champions, vamos ver. Ih, rapaz, a Juventus levou o Yashin e foi campeão. Deixa eu ver aqui onde é que os icons ficaram. Nossa, mano, pera aí, cadê os icons aqui? Eles foram eliminados para o Bayern de Munique, mano, olha que interessante. Nas oitavas. E o Real Madrid acabou se eliminado para a Juve. O Real Madrid está cheio de icons também. Aí a Juve tirou o Barcelona, que também tem um time forte. Acabou indo para a semifinal, tirou o Leverkusen e depois ganhou do Atlético Madrid. Interessante. E na Europa League, o Milan venceu aí nos pênaltis do PSV e foi campeão. Bom, galera, o que eu vou fazer agora? Eu tenho alguns jogadores aqui que estão com o contrato encerrando. Eu vou renovar com eles para tentar vender, ok? É claro, também. Já que agora que a gente começou a receber propostas, não quero perder jogadores. Maldini, vamos aqui delegar renovação do Maldini, ok? Nossa, ele quer ganhar muita grana, mas está aceito. O Puyol também, vamos delegar a renovação dele, também está aceito. Mor também, outro renovado. E por fim, Ronaldinho Gaúcho. Os jogadores que a gente teve que renovar o contrato. Se a gente olhar agora, já dá para fazer lista de transferência. Olha que interessante. Lá no começo do desafio, não dava, estava bloqueado. Só que agora a gente está recebendo propostas. Então, o que vamos fazer agora? Vai ser a última temporada desse desafio. Eu vou botar todos os jogadores na lista de transferência, tirando os jogadores aí que eu contratei agorinha. Então, vamos lá. Van der Sar, vou botar todos eles, tá? Pronto, todos eles estão na lista de transferência. Vamos encerrar essa terceira temporada aqui. E na nova janela de transferência, vamos aceitar todos os propostos que chegaram para os nossos jogadores. E não vamos contratar ninguém. Vamos ver se esse time dos Icons, mesmo desfalcado, consegue novamente o título da Premier League. E olha só, mano. Nem acabou a temporada, começou já a proposta. Barcelona oferecendo aí 94 milhões para o Lampard. Vou aceitar. Bom, vamos lá. Estamos na última temporada desse desafio. Vamos simulando aqui para abrir a janela de transferência. E detalhe, o Lampard não foi para o Barcelona. Acabou não aceitando o contrato. Ah, na verdade sim, mano. Desculpem. O Lampard já aceitou o contrato do Barcelona e foi embora. E olha só, Deco acabou de receber uma proposta do Manchester United. Agora começando a chover proposta. 99 milhões de euros. Boa. Deco aceitou a proposta e foi embora. E Maldini aí teve a multa recisória paga pelo Real Madrid. Meu Deus do céu, vamos ver se Maldini aceita o contrato do Real Madrid. É, Maldini foi embora. Real Madrid já está com seu quarto Icon. Meu Deus do céu. Agora o PSG quer levar o nosso zagueirão. Também está aceito. 117 milhões de euros. O Mor foi vendido para o PSG. E o Bares agora recebeu uma proposta do Barcelona. Outro time que está ficando monstro é o Barcelona. 122 milhões. Aceito. E galera, uma paradinha aqui que eu esqueci. Por que o Colibali não tinha vindo naquela janela de transferência? Porque eu assinei um contrato diretamente com ele. Então eu tive que esperar o contrato dele acabar com esse time dele. Para ele vir para o nosso. Por isso que ele só chegou seis meses depois. Está aqui, Colibali. Vai virar titular já que nossa zaga está sendo desmanchada. E olha só, no finalzinho da janela de transferência, o Lyon oferecendo 124 milhões no Puyol. Está aceito. Será que o Puyol vai embora? O Bares foi embora para o Barcelona mesmo. 115 milhões. Bom, última hora de janela de transferência aberta. Eu vou contratar um jogador. Eu preciso de um goleiro. Porque a gente só está com um goleiro no elenco. Então vamos tentar contratar The Rea. David The Rea do Manchester. Vamos dar um balão neles. Já que eles levaram o Deco, vamos tentar trazer o The Rea. Já tem quase um bilhão de novo para gastar. Então, mano, o dinheiro não vai ser problema. Vamos começar oferecendo aqui 100 milhões de euros pelo The Rea. Vamos ver se o Manchester aceita de primeiro. Eles querem 128 milhões. Tudo bem. Não vai fazer falta para a gente. Está aceito. Agora é negociar diretamente com o jogador. Ele vai ser crucial. Vamos dar cinco anos aí de contrato. Vamos ver se ele aceita. É isso que ele quer. Sem multa recisória. E agora de salário ele quer tudo isso aí. Eu vou aceitar. Dinheiro não é o problema no momento. E vamos agora encerrar aqui as últimas horas de transferências. Infelizmente, o Puyol não aceitou aí o contrato do Lyon e não foi embora. Agora o Best recebeu uma proposta absurdamente alta de 151 milhões da Juve. Está aceito. Vai embora. E o Roberto Carlos também. 40 milhões. Olha só o Manchester City pagou a multa recisória do Roberto Carlos, seus safados. Vamos ver o que vai dar nisso. Bom, galera. Encerrou mais uma janela de transferências. Vamos ver o que deu aqui. Olha só. O Roberto Carlos realmente foi embora aí para o City. Jorge Best acabou não aceitando. O Zanetti também não aceitou o contrato aí do Lyon. Eu nem sabia que o Zanetti estava negociando com o Lyon. Provavelmente, o Lyon tentou pagar a multa recisória dele. Vamos ver como é que foi o nosso último para essa última temporada de aceitando todas as propostas. De Rea vai ser titular, ok? Wanderthal vai ser reserva, mano. Deixa eu ver. A gente está sem lateral esquerdo. O Carnaval vai ser lateral esquerdo. Coelho Bale aqui. Puyol. O Zanetti está muito bom ainda. Raiker. Arthur. Pelé. Ronaldo. Ronaldinho. Mbappé. Bom, o time terminou um monstro. Acredito que já fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Então, agora, eu não vou até a meta da temporada, não. Vamos até o final da temporada e vamos ver se o time de Icons, muito desfalcado comparando o início desse vídeo, consegue conquistar aí alguns títulos. E vamos ver se Real Madrid faz frente com eles. Porque Real Madrid contratou Icons pra caramba. Então vamos para o final da temporada. Bora, galera. Chegamos no final da temporada da quarta temporada, se eu não me engano. Vamos ver o que rolou. Olha só quem voltou a ser campeão. É isso mesmo. Icons levaram os títulos com 85 pontos. Liverpool ficou em segundo. E o City, que contratou um monte de gente, o Manchester United também, ficaram em sexto e sete. Não se deram muito bem, não. Vamos lá. Emirates Cup. O Manchester City foi campeão. Interessante. City levou pelo menos um título. Na Carabao Cup, a Icons levaram novamente. O time é muito apelão ainda, né, manos? O EFA Super Cup. A Juve foi campeão em cima do Milan. Agora que é a hora da verdade. Champions League. Vamos começar olhando lá da fase de grupos. E, manos, olha só a surpresa. Os Icons não se classificaram pra Liga dos Campeões. Lembra que eles tinham ficado em quinto ou sexto no Campeonato Nacional e acabaram que não foram campeão da Liga dos Campeões temporada passada, né? Então eles vão passar. Então vamos acompanhar a Real Madrid aqui, ó. Real Madrid passou em primeiro muito bem com 18 pontos, 6 vitórias. Não perdeu nenhum, não empatou nenhuma outra. Não perdeu nenhum jogo o Real Madrid. Oitavas de final. Vamos ver. Real Madrid passou do Schalke e foi pras quartas. Nas quartas de final, acabou sendo derrotado pelo City. Meu Deus do céu. Semifinal. Olha só a Juventus. Não. Juventus na final de novo. Meu Deus do céu. Essa Juventus tá embaçada. Os caras foram campeões, bicampeões da Liga dos Campeões aqui nesse desafio. Meu Deus. Merecem palmas. Agora vamos ver a UEFA Europa League. Se os Icons conquistaram. Aqui eles participaram, eu acho. Perderam no pênalti pro Manchester. Mano do céu. Essa última temporada foi muito louca. E agora vamos ver como é que acabou esse time no final desse experimento. Vamos ver aqui. De over. Olha só. Neymar começou a perder. O resto ficou todo mundo igual com o mesmo over, ó. Os Icons não ganham nem perdem over. Esses Icons aqui. O Arturo ganhou mais um. A Wara já tá com 87. E aí foi isso, mano. Esse foi então aceitando todas as propostas com Icons. Cês viram que demorou pra começar a aparecer propostas com os jogadores, mas chegaram. E alguns times da Europa se aproveitaram muito bem e se reforçaram muito bem. Mas pelo que eu vi aí, a Juve, que contratou um ou dois jogadores Icons, foi a que se deu melhor porque conquistou duas vezes seguidas a Liga dos Campeões. O que vocês acharam desse desafio, mano? Cês querem o outro aceitando todas as propostas com os futuros craques? Ou então com os TOT? Votem aqui em cima. A decisão que ganhar eu vou trazer pra vocês semana que vem. Agora, manos, eu vou embora. Não se esqueçam que temos live hoje às 7 horas. O link está aqui no primeiro comentário fixo. E também temos outro vídeo às 6 horas da tarde aqui no canal. Tamo junto. Valeu e fui.